Hoje eu tô aqui com a Alanis, hoje a gente bolou um plano aqui. Gente, hoje eu vou dar um beijo molhado nas pessoas aqui. Agora faz aquele biquinho, igual a de ator. Aí eu vou dar um passo pra frente e eu vou te dar o beijo molhado, tá? E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo. Por quê? Hoje eu tô aqui com a Alanis. E hoje, rapaziada, vai ser praticamente o segundo teste da nova gostosa da XJ6. Hoje é praticamente o segundo teste, né Alanis? Sim, o primeiro teste. Porque o primeiro teste da Alanis aqui no canal foi fazendo uma trollagem enquanto ela pedia ajuda pra lavar a calçada. E hoje vai ser diferente. Hoje não vai ser igual ao último vídeo. Hoje a gente bolou um plano aqui infalível, né Alanis? Fala aí, infalível. Não, o plano é infalível, rapaziada. Vocês devem estar se perguntando como que vai funcionar. E eu vou explicar aqui pra vocês, tintim por tintim. Eu tô aqui, eu e a Alanis, né? E a equipe de filmagem também tá boa coisada por aí, em algum lugar. E hoje, o que a gente vai fazer é o seguinte. A Alanis, ela vai ficar aqui perto dessa árvore, né Alanis? Vai ficar aqui perto dessa árvore. E você tá participando de quê, Alanis? Fala pra galera aí. Gente, hoje eu vou dar um beijo molhado nas pessoas aqui. Você tá participando do beijo molhado. Beijo molhado. Rapaziada, a Alanis vai ficar aqui perto da árvore. E na hora que passar alguém, ela vai falar que tá participando de uma prova de atriz em que ela precisa fazer um beijo molhado. E ela vai pedir ajuda de quem estiver passando pra fazer um treino, tá ligado? E aí, a pessoa vai ver a Alanis chamando ela pra dar um beijo, pra treinar. Vai pensar que vai te beijar, né? Vai pensar que vai te beijar. Nossa, beijão! Só que vai ser diferente. Vai ser bem diferente, gente. Eu vou ficar atrás da árvore com um balde da água, tá ligado? E na hora que a pessoa fazer o biquinho... Faz o biquinho. O biquinho desse jeito. Pra beijar a Alanis, vai ganhar um beijo molhado. Só que vai ganhar um beijo muito molhado. Vocês viram o tamanho do balde que eu trouxe? É um balde enorme. Olha aí, o tamanho do balde. É gigantesco. É desse tamanho. O pessoal vai levar muita água na cara. E um beijo bem molhado. Ó, se vocês quiserem que a gente traz mais vídeo igual esse, vocês já tem que deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Que aí, eu trago novamente esse quadro aqui pra vocês vários dias da semana. Então, se inscreve aí. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal da Alanis lá também, né, Alanis? Isso mesmo. E vamos começar então, mano. Desejem sorte pra gente. 100 mil likes de metinha aqui nesse vídeo, tá bom? 100 mil likes, né, Alanis? 100 mil likes, gente. Vamos lá. Like. Então, Deus no comando. Vamos começar aqui agora o teste do beijo molhado. Gente, tá vindo um cara aqui agora. E eu vou tentar fazer o teste com ele. Vamos lá. Moço, vem cá. Você tá muito ocupado? Não, tô aí com uma loja de coco ali. Ah, entendi. Então, eu sou atriz, na verdade. Eu tava treinando aqui pra fazer a minha série, que foi chamada. E aí, eu tava até lendo meu texto e eu tava vendo aqui que tá escrito que eu tenho que fazer um beijo molhado. Beijo molhado? É. E aí, como eu vi você passando aqui, aí eu resolvi chamar você. Porque, né, o que você acha? Você é solteiro? Eu sou solteiro. É solteiro? Sim. E você toparia fazer um beijo molhado comigo? Toparia. É? Então, ó, vou te ensinar. Você fecha o olho. Pode fechar o olho. Pode fechar. Isso, fecha o olho. Aí, agora você faz um biquinho. Um biquinho? Isso. Faz um biquinho. Isso. Aí, eu vou dar um passo pra frente. Quando eu der esse passo pra frente, você abre a boca e a gente vai dar o beijo molhado, tá? Abre a boca? Tá. Isso. Agora eu vou dar o passo pra frente. Aí, moço, eu te dei o beijo molhado. Você não gostou do meu beijo molhado? Não, velho. Tá de brincadeira, velho. Toma. Ela pediu pra fazer isso aí. Não tem nada a ver com isso aí, não. Não tem nada a ver com isso aí, não. Resolve com ela. Eu falei que eu ia te dar... Eu falei que eu ia te dar o beijo molhado, moço. Você faz um negócio desse, velho? Tá de brincadeira? Ué, moço, mas eu te dei o beijo molhado. Eu falei que desse o passo pra frente, eu ia te dar o beijo molhado. Não, mas beijo molhado. Isso aqui é beijo molhado? É, ué, você tá molhado aí, ó. Tá molhado. Não, tá de brincadeira, velho. Brincadeira comigo. Olha a sala, velho. Como que eu vou embora agora, assim? Ah, daí... Eu falei e você topou. Eu falei e você topou. Não, falou beijo molhado. Beijo molhado. Mas olha isso aqui. Mas você tá de brincadeira. Beijo molhado. Beijo é uma vaca lá. Não sei, você tem que ir atrás dele. Não foi eu que eu joguei água com você? Gente, tá vindo mais uma pessoa ali. Eu vou tentar de novo fazer isso com ele. Vamos ver se vai dar certo. Moço, você tá muito ocupado? Vem cá um pouquinho. Eu quero te propor uma coisa. É que eu tô fazendo um teste pra uma novela. Na verdade, eu sou atriz, né? Então, eu tava lendo aqui e eles falaram que tem que fazer um beijo molhado. Mas pra isso, eu preciso treinar pra sair perfeita, né? Lá na hora. E aí, como eu vou ser passando aqui na rua, eu queria te propor isso. Mas eu queria te perguntar se você é solteiro e se você pode fazer isso. Pode. Pode? É solteiro? Sim. Então tá. Então, ó. Eu vou te ensinar como faz, tá? Primeiro, você vai fechar o olho. Fecha os olhos, já. Igual ator mesmo. Vai, faz de conta que tá na novela. Agora faz aquele biquinho, igual a de ator. Aí eu vou dar um passo pra frente e eu vou te dar o beijo molhado, tá? Tá. Moço, eu te falei que eu ia te dar o beijo molhado. Gente, calma, 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 moço, 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 moço. Calma, moço. É pegadinha, moço. É pegadinha, irmão. Moço, é pegadinha. Pegadinha lá, câmera lá, ó. É pegadinha lá. É pegadinha. É pegadinha. É pegadinha, calma, moço. É pegadinha. Calma, moço. É pegadinha, pegadinha. É pegadinha. É pegadinha. É pegadinha. É pegadinha. Beijo molhado. Ah, beijo molhado. Eu falei que eu ia te dar o beijo molhado, porra. É pegadinha, irmão. Fica na calma, fica na paz. Fica na paz, fica na paz. Beleza? Calma, irmão. Pô. Nossa. Rapaziada, o cara, mano, achou que ia dar um beijo molhado na Alane, tá ligado? É pegadinha. Ele achou que ia ser um beijo. Foi uma abaldada de água na cara. Não, você até me molhou, olha isso. E você tava perto na hora. Eu falei assim, ela vai tomar uma abaldada de água. Mano, esse vídeo merece muito like, rapaziada. E se vocês quiserem que a gente traz mais vídeos igual esse aqui no canal, você tem que se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e deixar o like em todos os vídeos que você assistir. Bom, vamos fazer o seguinte? A Alane vai ficar aqui e eu vou me esconder atrás da árvore. Agora que passar mais alguém, ela vai chamar, vai oferecer pra fazer o beijo molhado. E se a pessoa topar, meu irmão, vocês se preparam. Ainda vai dar outra baldada de água na cabeça do cidadão. Nossa, e meu... Mano, tem que tomar cuidado. Sério, eu tô com medo, porque eu achei que ia apanhar nessa, sabe? Mas, fé no pai que vivo daqui, nós sai, tá ligado? Vamos esconder. Alane, boa sorte. Boa sorte. Vamos lá, rapaziada. Gente, tá vindo mais uma pessoa aqui. Eu vou tentar de novo. Vamos ver o que vai acontecer agora, hein? Moço, vem cá. Você tá muito ocupado? Não. Tava andando pela praça aí? Não tava ocupado. Ah, é? Que legal. Moço, deixa eu te falar. Eu tava treinando aqui pra uma peça de teatro que eu vou fazer. E aí eu tava aqui com o meu papel, eu tava lendo. E quando eu vi, eu tinha que fazer um beijo molhado. E aí eu vi você passando aqui, eu falei assim, eu preciso treinar, mas eu preciso de uma pessoa pra treinar, né? Então, já que eu vi você passando aqui, eu queria ver se você é solteiro e se você pode fazer isso por mim. Não, eu não namoro, mas... Você namora? Ah, mas teatro, né? Pode fazer. Ah, entendi. Se é teatro, não tem problema, então. Não. Então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte. Eu vou te ensinar como que faz isso, tá? Então você vai fechar o olho. Fecha os olhos. Aí, agora, você vai fazer um biquinho. Vai, um biquinho. E quando eu der um passo pra frente, aí a gente vai fazer o beijo molhado, tá bom? Então vai. Moço, calma, moço. Moço, calma. Moço, calma, moço. Moço, é pegadinha, moço. Calma, calma, calma. Eu avisei você que eu te dou um beijo molhado. Vai, vai no... Você tá bem? Você tá bem? O maluco ficou muito bravo, mano. Tá pega. Até que ele tinha te machucado. Não, achei que ia tomar um soco, acabou. Que sorte que o Eduardo veio na hora, mano. Na hora. Vamos parar de brincar com isso aí por hoje? Nossa, vai dar muito ruim se a gente continuar. Rapaziada, você tá até meio mole, mano. Achei que o cara ia me arrebentar, mano. Eu juro pra vocês, eu achei que eu ia apanhar. Eu também achei, mas eu não ia poder entrar no meio, né? Eu falei pronto, agora vai mandar só um. Morreu. Daera. Nossa, que tenso. O que eu falo essas pegadinhas aí, ó? Tem que tomar cuidado. É a voz do Faustão no fundo. Você vai morrer, hein? Eu também, você viu o jeito que você jogou água? Ué, mas você tinha que jogar como? Fala a cara dele. Ele ficou louco da vida. A culpa é toda sua, porque quem chamou pra fazer teste de beijo molhado foi você. Mas quem que aceitou? Então. Então, ele aceitou, levou um beijo molhado. Eu ouvi atrás da árvore, ele falou que tinha namorado? Falou. Namorada, namorada. Foi o que tinha namorada. Falou. Mas aceitou? É. Aceitou, falou assim, não, já que é teatro, não tem problema, nem pode ser. Ele gerou, né? É. E brabo, hein, mano? Rapaziada, o negócio é o seguinte. Vocês estão vendo o jeito que é perigoso fazer esses experimentos sociais aqui no canal. Esses vídeos pegadinhas, essas coisas. Mano, dá muito engrenque, dá muito rolo, sabe? E por isso que eu acabo não trazendo direto, mano. Hoje eu chamei a Lannis pra ela fazer esse vídeo comigo. Daqui a pouco ela nem volta mais pra Londrina de medo de participar desse vídeo comigo. Com certeza, mas eu volto sim. Ela vai ficar traumatizada, vai sumir daqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se não encontra mais alguém ou a gente continua em um próximo vídeo, mano. Vamos ver. Deixa o like, se inscreve aqui também. Também vai lá no canal da Lannis e se inscreve lá no canal dela, hein, mano? Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar em busca do beijo molhado. Rapaziada, não deu pra continuar. Mano, tô com uma dor nesse braço aqui, ó. Porque eu não tô conseguindo nem levantar o braço direito. Eu tô achando que, tipo assim, o jeito é que ele... Você caiu no chão, o cara caiu em cima. Não, meu, ele não. Galera, eu não sei se eu destroquei o ombro. Porque, ó, 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 tô tentando mexer aqui, ó. Até a mão, ó. Tá difícil pra mexer. Isso que é tenso de fazer esses vídeos. Na hora que eu tava com o sangue quente, tava mexendo aqui de boa. Olha o jeito que dói o ombro aqui, ó. Lá de baixo tá em cima. Porque eu vou ter que ir no médico, Alanis. Não, com certeza. Porque você tava rolando no chão com o cara. O pior que sabe desse caso de qualquer culpa é toda sua. Minha! Você, porque eu sei que mandou ele dar beijo molhado. Se fosse eu pedindo beijo molhado, ele não ia dar beijo molhado, não ia acontecer isso. Imagina! Então a culpa é sua, a culpa é da Alanis. Minha não, galera. Não é culpa minha, não. Rapaziada, sério, deu muito ruim nesse vídeo, mano. Deu muito ruim. Eu tô achando que eu vou ter que ir num ortopedista pra ver se torcia, ou então se de repente até quebrou. Eu acho que quebrar não, né, mano? Porque se tivesse quebrado ia tá doendo pra caramba, né? Eu acho que não ia tá conseguindo nem fazer nada. Nem fazer isso aqui, né? É. Ó, mas pra mexer a mão que tá ruim, ó. Ó. É, tá roxo aqui, ó. Nossa. Bom, gente, vou fazer o seguinte. Vamos encerrando por aqui. Alanis, manda um beijo pra galera. Um beijo molhado pra vocês. E por hoje é só. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado. Todo mundo, bate na lente pra mim. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.